Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que é muito recorrente quando o pessoal já tá finalizando a obra, já tá com tudo instalado e daí tem que instalar o guarda-corpo na sua sacada e na sua escada. Já vou falar, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que está construindo e já deixa o seu comentário se eu esclareci a sua dúvida. Pra você que é novo aqui, eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Então, os guarda-corpos, eles são necessários quando existem um desnível a partir de 19 cm para evitar quedas. A NBR que regulamenta os guarda-corpos é a NBR 14.718 e eu também estou usando como base para fazer esse vídeo a NPT 011 dos bombeiros aqui do estado do Paraná. Pela NBR, a altura mínima do guarda-corpo é 1,10m. Já na NPT, a gente considera o 1,05m, tá? Mas, eu particularmente, quando estou fazendo projetos comerciais, eu já gosto de especificar pelo menos 1,10m. E a altura mínima quer dizer essa distância entre o piso acabado e a parte de cima do guarda-corpo. E ela não pode ter elementos que permitam que as pessoas, especificamente as crianças, escalhem esses guarda-corpos. Então, já de um tempo para cá, já é muito comum a gente ver esses guarda-corpos tipo gradil, já com as longarinas, que são aquelas barrinhas colocadas de forma vertical e a distância máxima é de 11cm. Os guarda-corpos também podem ser, além de inox, alumínio, eles podem ser de vidro e eles podem ser de madeira, eles podem ser de metal, aquele de ferro fundido, então eles podem ser de diversos materiais. Mas eles precisam suportar uma carga de até 900 N em qualquer direção deles, né? De forma que eles aguentem, né? Se alguém se encostar numa pressão, alguma coisa assim também, a fim de evitar quedas. E quando a gente fala de escada, a gente também tem que lembrar que guarda-corpo é uma coisa, né? E tem o corrimão, né? Que é o que ele vai dar aquele apoio, aquele suporte, né? Para quando você estiver subindo a escada. E os corrimões, eles podem estar entre uma altura de 80 até 92cm, tá? Então, guarda-corpo é uma coisa, corrimão é outra coisa. E esse item gera muita dúvida, sim. E as prefeituras e o corpo de bombeiros não liberam nenhum certificado de vistoria, de conclusão de obras ou de funcionamento ou de liberação se esses guarda-corpos não estiverem de acordo com as normas. Então, esse é um item, assim, de segurança que os órgãos públicos realmente observam na hora de dar qualquer laudo. Tem mais algum item da sua obra que você tem dúvida, tá? Deixa aqui na descrição que eu vou adorar fazer um vídeo sobre esse assunto. E estou preparando um curso sobre projeto de bombeiro. Então, você que é profissional da área de arquitetura ou de engenharia, que se interessa por esse assunto, deixa aqui no comentário ou manda um e-mail pra mim. O meu e-mail tá ali na descrição, porque liberando a primeira aula, eu já mando pra você, pra você se inscrever. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.